Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yark Galera, estamos em meu personagem e hoje estamos aqui com a volta dos tutoriais e hoje já estamos, eu acho que no quinto episódio se eu não estou enganado Ou no sexto, é o seguinte pessoal, bom, hoje estou aqui com esse Mega Lodon, lógico, a gente respawnou, fez os códigos, tudo certinho Porque como é uma série de tutoriais, nós vamos apenas explicar como consegue para vocês as coisas, no caso skin, armas e assim por diante Coisas que não são tão simples assim de estar conseguindo jogando assim normalmente, lógico, normalmente você vai conseguir, mas tem sempre um sisteminha aí para você estar fazendo Bom, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, eu vou colocar um pouco mais de vida no nosso Mega Lodon e um pouco mais de dano de combate Bom, estamos aqui no mapa The Island, onde a gente vai tentar achar, né, aquele bicho grandão, como é que chama aquele bicho grandão, aquela baleia gigante, né É o Ledes e Sheets, é isso? Ledes e Sheets? Eu acho que deve ser aí, mais ou menos isso daí, o Ledes e Sheets Eu não sei falar muito bem inglês, mas é o seguinte, sabemos que no mapa The Island existe uma que é a Alpha Sim, existe a Alpha onde a gente vai encontrá-la neste momento, para quê? Porque a gente precisa matar ela e conseguir o sistema aí do chapéu do pirata, né, no caso o chapéu do capitão Não seria bem do pirata, né, mas sim do capitão aonde conta uma história meia triste, né Todos nós sabemos que o Ark é cheio dos seus sistemas aí, aonde você tem as histórias tristes, né, tem as histórias felizes Vamos pegar a carne aqui, que o nosso bicho tá sem carne Bom, tem as histórias felizes e as histórias tristes, né Então, a história é que este capitão, ele, com seus barcos, né, estava sendo atacado por essa Ledes e Sheets Alpha Que no caso é a Alpha que estava atacando ele E no momento que ele tentou, vamos dizer assim, contra-atacar, foi atacado e o barco dele naufragou E ele, na tentativa, com o último suspiro, pegou o arpão e falou Não, agora eu mato essa desgrama E ele resolveu atacar, sendo que ele não conseguiu Foi a última vez que vimos o capitão E como demonstração de que isso aconteceu Existe um, vamos dizer assim, uma porção do capitão lá dentro Que é o chapéu dele, o chapéu dele ficou lá dentro Então é isso que nós vamos atrás hoje, galera Mas sabemos que podemos morrer aqui Não, não vamos morrer porque eu estou atrás Estamos aqui usando o Infinite Stats, né Não o God, só o Infinite Stats, viu, pessoal Vamos aqui, vamos matar esse bicho aqui só pra gente conseguir carne E vamos dar uma volta por aqui Lembrando, pessoal, que há possibilidade de encontrá-lo ou não Deixa eu colocar aqui Não, 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 não Espera aí, vamos lá Deixa eu colocar aqui essa câmera Vamos atacar aqui o bicho Bom, atacamos Deixa eu ver aqui, estamos nessa localização Deixa eu colocar o mapa aqui pra gente ver É bem aqui, galera Opa Tem algum bicho atacando a gente Vamos sair dessa câmera aqui Caramba, mano, esse Mega Lodon aqui é forte em level 65 Estamos bem na parte aqui onde é que é pra ter o respawn dele, né Aqui temos o outro Nossa Achamos Achamos o Alpha, galera Agora é o seguinte Bem nessa localização aqui Você vai encontrar o Alpha Só que primeiro a gente tem que limpar essa área, mano Vamos limpar toda essa área Esse daqui é xarope, cara Esse aqui é o mais chato que tem, mano Bom, já matamos Tem mais um aqui vindo aqui pra encher o saco Por que que eu quero matá-lo, galera? Porque é o seguinte Eu não posso farmar, tá ligado? Vamos aumentar o dano de combate aqui Aumentar um pouco mais a vida, né? E vamos aumentar o dano de combate aqui Vamos aumentar um pouquinho a velocidade também Agora é o seguinte Eu vou dropar toda essa carne Pra mim não tem mais nada no meu inventário E agora nós vamos enfrentar a famosa Led's Sheet É isso? Eu não sei o nome, galera Desculpa aí É Led's Sheets É isso? Led's Sheets Eu sou muito noob, cara Dá uma olhada aqui É esse que nós precisamos, galera É o Alpha Matamos com uma pancada só Olha lá Uma pancada só Também 15 mil, né, pessoal? Agora eu vou abrir o inventário Vocês podem ver Olha o inventário aqui Cadê? Já farmei, cara? Já farmei o chapéuzinho? É isso? Deixa eu ver se eu já farmei aqui, cara Já farmei aqui, ó Tá aqui, ó O chapéuzinho dela aqui, ó Agora nós vamos voltar pra superfície Vamos Farmar aqui, né? Vamos pegar a carne dela aqui É uma carne nobre, né? E vamos voltar para o nosso Opa Vamos voltar pra cá, ó E vamos diretamente Pra um lugar seguro Pra gente estar utilizando Esse chapéu E mostrar pra vocês Como que ele é Bom Lembrando, pessoal Que esse chapéu Ele só é Ele só vai ser utilizado Até o momento Que você tiver ele Então, o que eu recomendo Vocês fazerem com esse chapéu Tá? O chapéu do capitão Você vai pegar Vai fazer ele Faz ele com sistema Etec-tira Alguma coisa aí Com capacete Ultra Power Blaster Violento aí, tá? É o seguinte Eu vou pegar a fibra A gente tá fazendo de fibra mesmo Só pra vocês verem Na minha cabeça, tá? Vou pegar a fibra aqui mesmo Vamos fazer logo Já de cara Não, mano Sai de perto de mim Pode roubar O chapéuzinho Isso Bom, vamos lá Eu vou fazer aqui De fibra mesmo Ah, não Esse bicho aí é de boa Eu pensei que era aqueles bichinhos ali Aqueles xaropes ali Que ficam voando Pronto, já fiz aqui Agora é só pegar o chapéu Fazer isso aqui, ó Opa Colocar na nossa cabeça Vamos lá Pronto Estamos aí com o nosso Chapeludo, né, pessoal? Vou virar pra cá Pra não ficar tão Opa Olha só que bonitinho Ó, vamos lá Olha só que top, mano Dá uma olhada Disso daqui, velho Então vai ser isso daí, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esquece de deixar o like Favorito Se inscrever no canal do Team Metara Tamo junto, é nóis Valeu, Team Metara Gamer Com mais vídeo pra vocês E lembrando, galera Localização da Ledes e Sheets E Sheets, né No caso Eu acho que deve ser isso aí Depois vocês me corrigem nos comentários É... Você pega e olha Diretamente aí, cara No final do mapa, tá ligado? Bem no finalzinho do mapa Você vai Tá encontrando Ela Alpha E a Alpha, viu, galera E pra você manter esse chapéu O resto da sua jogatina Recomendo ir consertando ele Guardando no baú e tal E assim por diante, beleza? Então tamo jeito, tá nóis Valeu, MetaGamer Com mais vídeo pra vocês Tchau pra vocês Tchau